Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, topa! Hoje é o dia que a gente vai terminar a nossa base, né galera? É, infelizmente galera, esse vídeo ficou bastante cortado, tá? Ficou muitas partes cortadas, faltando do vídeo, porque eu acabei perdendo, galera, acabei perdendo assim, né? Acabei excluindo, né? O Alpha fez Platina, fez Platinave, fez Platinave de novo, né? Porque o Alpha já sabe, né? Bem, é um Platinove aqui. Então acabei excluindo algumas partes do vídeo, galera, sem querer, pensando que era outra parte de outro vídeo. E acabei excluindo sem querer, né? E não tem como recuperar, galera. Então eu vou postar pra vocês aqui, tá? Mas em breve, galera, como eu falei pra vocês, eu mandei montar o computador, tá? Já tô com o computador em casa, eu vou fazer a live em breve, tá? Então a gente vai fazer a live aí, só de modos de base. A gente vai fazer base junto, vamos jogar... Eu vou anunciar o servidor que eu tiver, e aí a gente vai jogar com os inscritos, beleza? O servidor aqui, galera, esse servidor, como eu falei pra vocês no vídeo passado, esse servidor tá muito top, galera. Tá muito top mesmo, tá muito insano esse servidor. Depois da atualização, galera, pra quem não sabe, depois dessa atualização que teve, né? Que é a mega atualização que acabou com o jogo, que acabou a própria cova. Galera, ficou muito, praticamente, impossível você achar um servidor que nem era antes, né? Um servidor lotado, muito clã, um servidor, enfim, no início do servidor, né, galera? Então, e esse servidor, galera, por incrível que pareça, ele tá lotado, galera. O servidor tá muito insano, é um servidor padrão. E o servidor tá muito top, galera. Tem muito clã do servidor. Tem até clã que tá em aliança e tudo, mas, enfim, tem outros clãs também que tá jogando no servidor. Tem outras pessoas jogando em Spard, outros em Duo, outros em Solo também. Galera, o servidor tá muito insano mesmo. Tá realmente um servidor muito bom, galera. Há muito tempo que eu tava precisando de um servidor desse. Já dei counter-hide também, né? Pra quem não sabe também, que acompanha o canal. Há muito tempo também que o Alpha não posta vídeo de counter-hide, né, galera? Então, esse servidor aqui, o Alpha já vai postar aquele vídeo de counter-hide insano, né? Porque, já sabe, tentou raidar o Alpha bem, vai perder as mãos, porque a base do Alpha é anti-hide, bem. A base do Alpha não é anti-hide, todo mundo raid, então é só vir raidar, bem. É só me provar o contrário e vir raidar a base do Alpha, porque o Alpha não toma raid, bem. E se, bom, não toma raid online, né, bem. E se tomar raid off, nunca vai achar o loot, vai tomar prejuízo, vai se arrepender. Porque o loot do Alpha fica todo escudido dentro da base, bem. É isso mesmo. Ou raid online, ou raid off e toma prejuízo. Na verdade, ou raid online e toma prejuízo, passa vergonha, ou raid off e passa vergonha do mesmo jeito, né? Porque não vai achar a loot do Alpha. Duas horas depois o Alpha volta, o que eu tô fazendo aqui agora? Duas horas depois o Alpha volta, entra no servidor e já tá todo com o loot de volta dentro da base, né? Essa base aqui mesmo, galera, tem bastante loot dentro da base ali, tá? O loot tá totalmente espalhado dentro da base lá ainda, tem muito baú dentro da base. Como eu falei pra vocês, galera, no início do servidor aqui, eu... Essa base eu construí ela no tempo record, né, que foi em 20 horas. A base geralmente, essa base que eu faço, que é sempre a base padrão, Eu sempre faço a base em 25 horas, né? Que é, no máximo, no caso, um dia. Fico dois dias aí sem dormir e consigo terminar a base e raid off em tudo, né, galera? E por incrível que pareça, galera, desse servidor, como eu falei pra vocês, Tá muito puxado esse servidor, tem muita gente no servidor, tá muito bom. O servidor tá insano, galera, tá realmente muito bom. Essência, tá muito top esse servidor, galera. Infelizmente, tá muito top esse servidor mesmo, de verdade. Então, galera, como eu falei pra vocês, eu consegui loot muito rápido no início do servidor, né? Construí o jarvãozinho da base, onde que era pra ser a base, né? Que nem você viu o vídeo passado. E já avancei a banca, galera, e já aprendi a bomba, olha, e já comecei a raidar os vizinhos, né? E, galera, por incrível que pareça os vizinhos que o Alpha Raidor tinha muito loot, galera. Muita pedra, muito ferro, muito loot mesmo, galera. Bomba, C4, galera, muito loot, enfim. Então, eu consegui upar a base com o loot dos outros, né, galera? O loot de raid. Então, foi muito rápido pra fazer essa base. Foi um tempo record, né? Que a base que eu fiz mais rápido antes foi a base em 25 horas, né? Que até tem um vídeo aí no canal. Pra quem acompanha o vídeo já deve ter visto. Pra quem acompanha o canal. A base que eu fiz mais rápido até hoje é o mesmo modelo de base, né, galera? Que eu sempre faço o modelo de base padrão, exceto a base pirâmide que eu fiz daquela vez. E a base que eu fiz pra solo, que é o tutorial só pra vocês ver como é que faz, né? Então, foi em 25 horas que eu fiz. E esse foi um tempo record aí de 20 horas, né, galera? Então, ficou muito top, galera. Agora ele já começou a raidar, já começamos a raidar os clãs que estão no servidor também. Já consegui raidar dois clãs do servidor. Só que um deles não saiu do servidor, né? Um deles continuou no servidor ainda. Juntou o loot novo. Já tá vindo na base do Alfa pra tentar raidar. E já aquele negócio, né, tropa? Ele já tentou raidar o Alfa e já tomou aquele prejuízo insano, né? 30 C4 já foi perdido. 11 TNT e umas 40 bomba-ol, né? Bem, porque já sabe. O Alfa pega tudo. Não adianta querer raidar o Alfa. E ainda tentaram vir online, né, tropa? Os caras têm coragem. Realmente, eu tiro um chapéu pra eles porque tentaram vir raidar o Alfa online, né? Mas, enfim, galera. Tomou aquele prejuízo, aquele counter raid insano. Como eu falei pra vocês, galera, o que ajuda muito nessa base. Por que que eu faço sempre a base padrão, galera? Independente do servidor. Mesmo que seja um servidor... Um servidor blood eu quase não jogo muito. Porque... No servidor blood, galera, é um servidor dois times. Então, você consegue muito loot muito rápido. Se você pegar o loot, ainda mais se for em clã. Aí, eu que jogo solo contra clã. Eu não tenho trabalho nenhum, galera, jogar solo contra clã. Porque eu fico muito tempo acordado. Eu sou realmente focado no jogo, tá, galera? Porque eu gosto muito desse jogo. Então, eu fico muito tempo acordado e consigo loot muito rápido, galera. Eu loot que um clã... Às vezes, dependendo do clã, se tiver preguiça, não consegue juntar o loot que eu consigo, né? Então, nesse servidor aqui mesmo, em três horas de servidor... Em três horas... Em dez horas de servidor, eu consegui loot que um clã não conseguiria juntar, né, galera? Porque, dependendo do clã, que o clã, às vezes, o membro é preguiçoso, não farma, enfim... Então, em questão de horas aí de servidor, eu jogando solo consigo loot mais... Mais loot do que um clã, né, inteiro. Então, galera, eu não tenho dificuldade nenhuma pra jogar solo contra clã, tá? Porém, galera, se for um servidor... No caso, um clã focado, que nem... Eu já peguei alguns clãs que eu até quitei do servidor, porque eu sei que eu vou perder. Então, eu não vou tentar também, porque como eu sei que eu vou perder... Eu dou os parabéns pro cara, até entrega a minha base pro clã, né, que joga bem. Porque merece, né, galera? Então, quando você encontra um clã focado... Essas coisas, jogar solo contra o clã bem trocado, infelizmente, não é possível, galera. Solo é muito complicado. É... Então, galera, o que que eu falo pra vocês? A questão do muro, né? Por que que eu sempre faço o mesmo modelo de base, o modelo padrão? Galera, esse modelo de base, principalmente o muro, galera... O que que eu falo pra vocês? Tamanho de base é a mesma coisa que quantidade de membro em clã. Se você jogar em 3 clãs, você é literalmente um boot, tá? Se você joga em 2 clãs, você é literalmente um boot. Se você joga em 10 clãs, é literalmente boot. Quantidade não é qualidade, galera. É uma coisa que eu sempre faço. É que eu sempre falo pra vocês. Quantidade não é qualidade. Não adianta você jogar em 10, 15 clãs, 30, 40 pessoas, que você vai continuar sendo boot do mesmo jeito. Porque se você joga em 10 pessoas, você precisa das 10 pessoas pra ganhar um servidor. Se você joga em 20, é porque você precisa das 20 pessoas pra ganhar um servidor. Então, faltou 1, você vai perder o servidor, literalmente. Agora, se você joga em 30, 40 pessoas, é porque você necessita de 40 pessoas. Por que que você necessita de 40 pessoas? Porque você é boot, literalmente. É... Então, não adianta, galera, jogar em muitas pessoas, porque você sempre vai perder servidor, tá? Não adianta. Quantidade não é qualidade, galera. Se você joga em 30, 40 pessoas, como eu falei. Se você joga em 30, 40 pessoas, é porque, geralmente, os membros do clãs não é focado. E se o clã não é focado, não adianta, galera, a quantidade de pessoas, porque você vai perder o servidor do mesmo jeito. Nunca vai ganhar. E se ganhar, é questão de desfoque de outro clã também, né? Aqui, galera, esses rastreadores, eu vou postar um vídeo pra vocês, vocês podem ver que estão todos eles entrando em decay, mas agora não tá mais, né? Isso é porque eu peguei numa base boot, né? Pra quem não sabe, agora tem as bases boot que o jogo coloca no servidor. E eu vou mostrar pra vocês também a base que eu encontrei. Tinha mais ou menos umas 45 ou 46 desses rastreadores, tá? Eu consegui trazer um pouco pra base antes de entrar em decay e não quis levar, tá? Como tava muito longe, eu não quis transportar loot, galera, pra poder levar pra lá, pra poder não entrar em decay, porque, geralmente, sempre acha essas bases, tá? Não consegui, se eu não me engano, conseguir trazer 16 rastreadores desses pra base, tá? Então, não precisei comprar nenhum desses rastreadores, tá, galera? Esse daí eu não comprei, tá? Ah, galera, aqui, como eu falei pra vocês, já cortou a parte que eu fiz da coisinha, mas acho que deu pra vocês entenderem igual, né? Então, galera, tem um vídeo também dessa base, tá? Reconstruindo a base mais segura do servidor, tá, galera? Procura esse vídeo aí no YouTube, aqui no canal, que você vai encontrar, tá? É o mesmo modelo de base, tá, galera, que eu sempre faço, agora aqui eu só vou colocar o telhado. Mas esses telhados eu não sei como é que eu vou fazer, galera, eu acho que eu vou tirar eles depois, porque enquanto você não tiver o rastreador, você tem que colocar o rastreador em cima desses telhados aqui, ó, onde eu tô colocando agora, tá? Porque senão o cara voa, quem sabe, com o planador, e o cara consegue ficar pegando cover da sua própria base, né? O cara sobra ali em cima do telhado e te atira e depois volta e pega a cover do telhado de novo, né? Então a base fica... o cara usa a sua própria base como cover. Enquanto você não colocar o rastreador, não compensa você deixar isso daqui, tá, galera? Eu tô colocando isso daqui agora, vou até deixar de pedra só, mas depois se eu não conseguir os rastreadores colocar ali, ou de 12, ou de 75, ou de 556, eu vou explodir essas telhadas pra me fazer depois quando eu tiver o rastreador, tá? Tô colocando isso agora, galera, porque até que eu junto, eu consigo upar a base, aí eu... aqui, ó, como eu falei com vocês, ó. Agora eu vou fazer o muro, galera. O muro também, como eu falo pra vocês, o muro padrão, tá? Por que que eu faço o muro padrão, galera? Porque o muro, pra mim, é o que mais ajuda, tá? Ah, e como eu tava falando também em questão de tamanho de base. Galera, tamanho de base não é... não é... não é o que segura a raid, galera. Não adianta você colocar uma base de 50 paredes, porque quem vir pra te raidar... Se a pessoa vai pra te raidar, galera, com a sua base que tem 50 paredes pra chegar no loot, se a pessoa chega numa base dessa pra raidar, é porque ela tem as mãos pra raidar 50 paredes. Se você faz uma base com duas paredes pra chegar no loot, é porque a pessoa... quando a pessoa chegar na sua base, é porque ela tem o loot pra chegar no... é... pra raidar a sua base. Então, independente do tamanho da sua base, galera, quando a pessoa chegar pra te raidar, pode ter certeza. Ela vai ter o loot, porque ela vai ir na sua base, vai olhar primeiro como que ela é, quantas mãos vai gastar. Então, quando a pessoa chegar pra te raidar, pode ter certeza que a pessoa vai ter as mãos pra te raidar, tá? Então, é... tamanho de base também não é qualidade, tá? É óbvio. Se você também fazer uma base de uma ou duas paredes pra chegar no loot, você vai tomar a raid aí de qualquer forma, né, galera? Raid online, desonline, trio online, de qualquer forma você vai tomar a raid insana, né? Então, galera, olha o que eu falo pra vocês. O tamanho de base na paredar é pra mim uma base pra solo. Essa daqui fica 6 paredes pra chegar no loot e 5 teto blindado, né? Então, é... e o muro, galera, de fundação alta. Por que o muro de fundação alta? Aqui, a parede de trás ali da base, eu fiz errado, tá? Essa parede ali, essa fundação da base, é bom fazer ela fundação baixa, tá? E só o muro fazer a fundação alta. Aqui, galera, por que você faz um muro desse jeito? Porque eu vou deixar a janela, né? Galera, esse muro da fundação alta, por que que é assim? Pra você segurar a raid, você dá o counter raid na galera, né? Como você joga solo, então você não pode construir a fundação. A não ser que você joga em conta fake, né? Cria outra conta e entra com outra conta aqui, dá permissão pra essa conta e você começa a reconstruir pra você não ter limite de construção, tá? Que nem aqui no caso, galera, eu vou entrar depois, eu vou destruir essa parte do muro. Esse telhado e vou entrar com a outra conta fake, né? Pelo PC e vou construir aqui esse muro de volta pra poder essa conta principal não ficar com limite de construção, tá? Então caso eu precisar de construir alguma coisa bem rápido, colocar qualquer coisa na base, não dê aquele problema de limite de construção, tá bom? E a questão do muro... Oh, já coloquei errado. A questão de furação alta, galera, por que? Quando a pessoa tá te aidando, como eu tava falando, o negócio é limite de construção, tá? Se você não colocar a fundação aqui na base, que nem agora, não compensa mais você colocar, porque o celular raramente joga, roda o jogo, né? Porque o jogo ficou muito pesado mesmo. Apesar do meu celular é um iPhone 8, galera, é um celular muito bom pra jogar, porém, esse jogo tá pesando muito, né? Apesar de ser um iOS, tá com um problema muito sério nos iOS, mas a gente vai lidando com o que tem, né, galera? Então, quem não tem cachorro, casca com gato, como diz o ditado, né? Então, galera, essa fundação é o outro pra você dar contrair rádio. O que acontece? Quando a pessoa vem pra te aidar, eles vão geralmente fazer... Se for um clã, geralmente eles vão colocar um monte de torre em volta da base, se você não tiver essa fundação. Se você tiver a fundação cheia de fundação em volta da base, a pessoa não vai conseguir construir em perto, a não ser que exploda a fundação, né? Então, eles vão construir torre igual, porém, vão construir torre longe, né, galera? Então, não vão conseguir te pegar, independente da altura que a pessoa tiver, eles não vão conseguir te matar aqui atrás do muro, tá?